Tragédia e comédia em dois clássicos de William Shakespeare no palco do Sesc Vila Mariana, em São Paulo. São 14 atores se revezando em dias alternados nas montagens de Macbeth e Medida por Medida. Dois deles estão aqui no Metrópolis, Julia Gunn e Thiago Lacerda, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos começar pelo começo, que é a história do Ron Daniels, o diretor, que na verdade é brasileiro, mas está há muito tempo lá fora, por isso adotou esse nome, que é o Ronaldo Daniel. Ronaldo. Mas que começou a história com o Hamlet com você, não foi em 2012? Foi, foi. Não, na verdade é interessante imaginar que esse retorno do Ronaldo para o Brasil aconteceu em 2001, um trabalho que ele fez com o Raul Cortez, eles montaram o Rei Lear juntos, um espetáculo que eu assisti e que fez um sucesso enorme e do Lear até o Hamlet foram 10 anos. E eu me encontrei com uma figura muito importante, realmente um grande mestre, uma figura que tem uma maneira de enxergar o teatro, tem o teatro como parte do seu cotidiano, um amor profundo pelo que faz. E eu prometi para ele que eu não deixaria ele ficar 10 anos sem voltar ao Brasil. Eu acho que é muito bacana para o teatro brasileiro ter o Ronaldo aqui fazendo teatro aqui no Brasil. Por tudo que ele representa, por todo o conhecimento, toda a trajetória dele de ter fundado o Teatro da Oficina nos anos 60, de ter feito carreira na Royal Shakespeare, de ter dirigido a escola de teatro de Harvard, de ter ser diretor de óperas, do Place do Domingo, figuras que passaram pela vida profissional dele. E eu acho muito bacana ele poder dividir isso com o público brasileiro. E eu consegui, de uma certa forma, cumprir a promessa com muito esforço. Isso é a contribuição do elenco de todo mundo, mas o Ron, três anos depois, a gente está com esse projeto, que é um projeto muito corajoso, um projeto ousado, ambicioso no bom sentido da palavra, mas é um projeto que basicamente tem a finalidade de dar sequência ao trabalho que ele começou com o Lear, que ele estendeu principalmente com o Hamlet, com o sucesso que a peça fez. E a gente traz esses dois espetáculos em repertório, que é falar, contar essas histórias do Shakespeare para a plateia brasileira, de forma objetiva, limpa e gostosa, né? Claro. Julia Gunn. Sim. Vamos começar falando de Lady Macbeth. Antes de falar, vamos ver um trecho? Claro. Vamos ver o trecho da peça? Macbeth. Por essa minha ambição, que dia tão desenfreada, salta aí. Então, como vai tudo? Ele está terminando de jantar? Por que você saiu da sala? Ele perguntou por mim. Mas é claro, o que você acha? Vamos dar um basta nesse negócio. Chega. Ele me cobriu de homenagens, meu prestígio junto ao povo não para de crescer. Vamos aproveitar a boa opinião que todos têm de mim, ao invés de jogar tudo isso fora. Você estava pívado de esperança, caiu no sono e agora acordou de ressaca? Eu estou vendo que é esse o amor que sente por mim. Tem medo de ser o mesmo homem nos seus atos, como é nos seus desejos? Quero a coroa, mas é um covarde, que diz, eu como isso. E logo depois, mas não me atrevo. Como um gato que quer o peixe, mas tem medo de molhar as patas. Eu me atrevo a fazer tudo que seja digno de um homem. Quem se atreve a fazer mais do que isso não é nada. Bom, aí está um trecho da peça. Para quem não conhece, rapidamente eu vou fazer uma sinopse. Macbeth é um general, é um herói dentro da história. Três bruxas fazem uma profecia de que ele será o rei da Escócia. E, claro que aí, Lady Macbeth, que é, segundo o Ronaldo, uma força incontrolável da natureza. Pois é. Faz com que ele mate o rei. Fale sobre essa Lady Macbeth, que é um dos personagens, eu acho, mais incríveis do Shakespeare. É, ela tem praticamente seis cenas e... Se tivesse mais meia, a peça chamava Lady Macbeth. Sabe o que eu pensei nisso? Eu pensei, se tivesse mais cenas, o inglês de Macbeth seria Lady Macbeth. É impressionante, porque o Shakespeare, desculpa interromper. Não, pode interromper à vontade. É que tem o carisma dos personagens shakesperianos, né? E não há dúvida que a Lady Macbeth é um personagem que tem um carisma na potência do Macbeth, na potência do Hamlet, na potência do Lier, na potência do Iago. Então, são personagens muito poderosos, né? É, eu acho que dentro, a gente tem muito mais protagonistas masculinos, né? Sim. Quer dizer, tem umas comédias e tal, mas ela é uma personagem, a Julieta, o Romeo e Julieta, já não é nem sozinha a protagonista, mas assim, acho que a Lady realmente chama atenção. Ela, bom, ela é um personagem que pede para deixar de ser mulher e virar um homem, né? Assim, ela... Eu acho que como... Eu acho que cada diretor e cada atriz podem construir, assim, a sua Lady Macbeth, entendeu? Porque o Ron vai muito no texto, na palavra e isso que me encantou desde o começo, porque eu vi essa montagem do Rei Lier, vi depois o trabalho do Tiago e me encantou essa maneira como a tradução e a palavra e história vinham. Mas a Lady, ela não tem um momento sozinho em que ela se comunica com a plateia e que ela, de repente, enfim, fala de remorsos ou culpas ou suas razões ou suas intenções, né? Então, dramaturgicamente, a função dela ali, aparentemente, é realmente no que eu construí, assim, junto com o Ron. Quer dizer, eu sei que existe essa ambição por trás desse grande soldado que serve ao rei, que tem toda a hierarquia militar, que é disciplinado com a honra, um herói quase nacional, que vem de três batalhas, mas que dentro dele tem essa semente de ambição, de querer algo mais. E ela vai lá e rega bastante essa semente. Ah, pra mim ele escreve pra ela, entendeu? Eu já acho que ele que escreve e fala, pense bem nisso, minha querida. Exato. E aí ela rapidamente, ok. Claro. E aí ela funciona com aquela mola da ação mesmo, né? Ela conhece ele, sabe que ele vai vacilar e ela, então, empurra ele pra ação de matar o rei. Só que ela acha que vai conseguir com que ele, assim, vire rei e desfrute disso. Sim. O que ela não conta é que ele perde o controle dentro disso. O antídoto pra essa coisa mais pesada de Macbeth é medida por medida. Vamos ver um trecho. Ai meu Deus, é até engraçado ver. Ai, infeliz Cláudio, pobre Isabela, que mundo perverso, maldito, maldito anjo. Você não ganha nada com isso. Chega, confie no Celso e ouça bem o que eu tenho a lhe dizer. O duque chega amanhã. Fale de chorar. Ângelo irá receber o duque na entrada da cidade, quando então irá lhe transferir o poder. Se for possível, não faça nada, até que você possa desmascarar esse miserável na frente de todos. Assim, você cairá nas graças do duque e terá sua vingança. Como se for a sua melhor? Vá à procura de Frei Pento. E diga para ir amanhã de manhã, sem falta, até a casa de Mariana. Assim, ele poderá conduzir vocês duas até o duque. Marco Antônio Pâmio. E Luísa Tirê. E Luísa Tirê, fazendo aí os protagonistas então. Aí vocês ficam mais tranquilos? Em medida? Em medida? Em medida. Não, a gente tem um respiro no medida. Um respiro. É, na verdade, o que aconteceu foi que a gente criou um repertório, somos uma companhia, entre aspas, uma trupe de atores se revezando nos papéis e isso dá uma série de curiosidades, dá justamente a ideia para o público de enxergar essas figuras encenando, contando histórias diferentes e dá também essa possibilidade de quem tem uma sobrecarga no espetáculo e no outro tem uma carga menor e a gente acaba se divertindo muito com isso. Claro, eu noto que vocês se divertem. Você nota? Aqui nos bastidores eu vou perceber. Bom, aqui é resultado de lá. Eu acho que a escolha dos atores, acho que foi muito bacana, porque a gente teve a oportunidade de ficar em Petrópolis juntos, né? Assim, e eu acho que dá para sentir as pessoas que vão ver, realmente em pouco tempo a gente criou uma unidade de grupo, isso é tão raro. O Elenco aceitou muito essa ideia, é uma ideia que agrada a todos nós, a gente tem a chance de também, é muito democrático, a gente tem uma coisa de coletivo que é muito bacana e isso está em cena, quando abre o pano é um grupo de pessoas contando a mesma história. É verdade aquela história que falam da maldição de Macbeth entre os atores, que os atores quando não estão em cena nunca dizem Macbeth e dizem a peça escocesa, ou como é que chamam ele? O Dito Cujo. O Dito Cujo, né? Ela é um sucesso garantido em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Essa história vem porque se existe alguma peça em cartaz que não vai muito bem, se você diz a palavra Macbeth, essa peça cai para o buraco imediatamente para que o Macbeth apareça. Então, essa é a origem da lenda. E é uma lenda deturpada. Como toda lenda, ela é para ser encarada como uma história... Não, mas quem morou na Inglaterra... Eu não tenho problema nenhum, eu particularmente sou do time do Ronaldo, eu não tenho problema Macbeth, Macbeth, Macbeth... Eu finjo que eu não tenho problema para poder suportar, mas quando eu comecei a ler o texto em casa, eu tive um problema elétrico, eu tive que trocar toda a instalação lá de casa. As luzes começaram a piscar? Todas! Mas é pela eletricidade da coisa. Vocês não imaginam porque quando a Julia estava colocando o microfone aqui, deu problema no microfone. Deu rame. Deu rame. Deu rame. A eletricidade... Mas, Julia, não é o seu primeiro Shakespeare também? Não. Você começou a carreira com Shakespeare? Será? Eu acho que vamos relembrar. Será que ela começou com Shakespeare? Tem cena da Julia com 16 anos aí? Será? Será que tem mulher? Ah, se tivesse, você ia morrer. Julieta. Me ajuda a colocar isso aqui. Tá com dificuldades com a manga? Um pouco. Essas roupas são muito complicadas, assim, para vestir? Não. Esse um pouco porque muda de manga. No baile, eu uso uma outra manga mais comprida e essa daqui é a de vida normal. Como é que é a Julieta que você faz? Olha, eu sinto que o Romeu e Julieta representam toda essa força que tem jovem contra qualquer camisa de força, entende? Então, é a força do amor, da juventude, da espontaneidade, da sinceridade, né? Como é que você fez para construir essa Julieta? Você viu outras Julietas ou não? Não. Também não vi nada de... Obrigada. Não vi nada de... Não vi nenhum Romeu e Julieta no palco, né? Vi também no filme do Zeffirelli. E a gente pesquisou muito, a gente leu muito sobre a época. Teve todo um ano e meio de trabalho em cima disso, né? Gente, eu estou chocada. Você viu o meu rosto? Eu só fui uma princesa. Só a TV Cultura para ter no arquivo isso, né? Gente, só. Só vocês. Agora eu fiquei chocada. Você ainda estava com o Antunes, a montagem é do Antunes. Sim, 17 anos. Você tinha 16, 17 anos aí. É, não. Eu acho que são duas grandes oportunidades, porque nesse momento ele precisava de uma atriz que tivesse essa pureza, essa inocência e que ele sentisse que em um ano ele daria conta de dar o mínimo de técnica para ela estar no palco e fazer a personagem. E eu empiricamente aprendi, quer dizer, eu nunca analisei o Antunes intelectualmente. Eu lia, via e agora nesse processo a chance de estar com o Ron de novo numa companhia, assim, num grupo de 17 pessoas com duas peças, com um mestre também, assim, já com leitura de mesa, falando o texto dos personagens, aprofundando e tal. Para mim foi muito importante ter vivido esses dois autores em fases tão diferentes. E duas mulheres em fases tão diferentes também, né? Mas a Julieta foi, agora eu entendo, porque realmente eu estava totalmente entregue ali, né? E eu vendo é encantador mesmo. Lógico. É encantador. É difícil ou facilita fazer dois textos do Shakespeare de diferentes, uma tragédia e uma comédia? Não, a gente não sabia como seria, na verdade. A gente teve essa ideia, a gente achou que a ideia era uma ideia loucura, achou que era uma loucura e essa loucura interessou a gente. Mas a gente não sabia como ia ser, o que a gente ia fazer, se a gente ia trabalhar uma por dia, as duas no mesmo dia, uma semana, uma outra semana, outra. E é claro que é uma bagunça, mas é muito mais divertido do que é complicado. Então, acabou que o prazer que a gente teve no processo de descobrir essas duas histórias, essas histórias antagônicas até, né? Se você imaginar que uma é um carnaval e a outra é um buraco escuro e, ao mesmo tempo, elas se encontram nas questões do Shakespeare, que não são só pertinentes às duas peças, mas a diversão que foi de ver o elenco tirar uma roupa e botar outra aí. Não, e o Ron chegava uma hora como ele, como ele, exatamente, ele queria que talvez, eu imagino, né? Eu não sei se foi de propósito, mas assim, uma agilidade, tinha horas que ele falava, bom, então a gente tava no meio do Macbeth, ele falava, a gente tem aqui uns 15 minutos, vamos pegar aquela primeira cena do Medida. A gente, oi? Não acredito. Então, ele deixou a gente assim, né? Com um jogo de cintura, sabe? Que é incrível. Ele sentiu que a gente podia brincar com essas possibilidades e dá pra fazer, dá pra ser e é muito divertido. Você não quis assumir o moicano mesmo, né? Aqui na sua entrevista? Não. Eu posso tirar. Aê! 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 Moicano, o cabelo moicano que aparece em Macbeth. Olha, as fãs foram todas embora. Saiu todo mundo por quê? Ninguém mais quer tirar foto? Mas então, tá aí ó, deu sarna. Parabéns pra você, parabéns pela cenografia maravilhosa. Aqui está o programa, a cenografia é incrível, com a instalação da Tarsila, do Amaral, os trabalhadores. Como é que é o nome dele? Orion, Alexandre Orion. Alexandre Orion. É uma inspiração no trabalho da Tarsila. Da Tarsila. A obra é mesmo do Orion. Quinta e sábado vocês podem ver Macbeth e, pra não dar má sorte, vocês também tem que assistir, medida por medida, sexta e domingo, sexta ou domingo. É, um quebra o feitiço do outro. Um quebra o feitiço do outro. Queridos, muito obrigado. Obrigado você. Prazer. Que bom que você foi ver. Que você gostou. Eu adorei. Parabéns.